Olá, seja bem-vindo, seja bem-vinda ao podcast do Canal de Literatura. A cada episódio, um pouco da história de grandes escritores da literatura brasileira. No episódio de hoje, o grande escritor Augusto dos Anjos. A literatura brasileira vivia nas duas primeiras décadas do século XX em um momento de transição. Por um lado, perdurava a influência das correntes estéticas do século XIX, como o realismo, o naturalismo, o parnasianismo e o simbolismo. Por outro, já se notavam mudanças, como um reflorescimento do nacionalismo e a busca de uma língua brasileira mais próxima do povo, que apontavam para uma renovação estética. Entre 1902 e 1922, que foi justamente o ano em que ocorreu a Semana de Arte Moderna, que é considerado o marco inicial do modernismo brasileiro, esse período de 1902 a 1922 costuma se chamar pré-modernismo. Essa produção desses 20 anos não chegou a constituir um movimento literário, mas criou condições para a grande ruptura que se daria logo depois, que foi o grande movimento literário chamado de modernismo no Brasil. O pré-modernismo contou com uma rica produção em verso e em prosa. Na poesia, destaca-se o poeta Augusto dos Anjos. Na prosa, Euclides da Cunha, Monteiro Lobato, Lima Barreto, Graça Aranha, são grandes os nomes. Vamos ouvir um pouquinho aqui sobre Augusto dos Anjos, que é o nosso foco maior aqui neste podcast, hoje. Augusto dos Anjos nasceu em 1884, no Engenho Pau d'Arco, no município de Sapé, Paraíba. Formou-se em Direito, mas em vez de atuar como advogado, foi professor e deu aulas de literatura em diferentes instituições de ensino lá no Rio de Janeiro. Ele morreu em 1914, de tuberculose, aos 30 anos, deixando uma única obra escrita, Eu, o seu livro de poesias que ainda hoje impacta e seduz leitores das novas gerações. O livro Eu, de Augusto dos Anjos, foi publicado em 1912. Depois disso, teve mais de 100 edições, e é provavelmente uma das obras de poesias mais lidas em nosso país em todos os tempos. Tal sucesso tem várias explicações, entre elas a originalidade chocante da poesia do autor, que trilhou um caminho único em nossa literatura, fundindo elementos simbolistas a elementos materialistas e científicos. Por um lado, o poeta herdou do simbolismo uma visão cósmica e uma angústia moral, além de ter adotado um pessimismo exacerbado em sua obra. Por outro lado, incorporou uma visão materialista e científica da vida e do mundo. Paradoxalmente, o eu lírico de seus poemas busca o infinito da matéria, com a perspectiva pessimista de que tudo caminha para a morte, para o mal, para o nada. Não há nessa poesia de Augusto dos Anjos lugar para a esperança, uma vez que tudo é matéria, e a matéria caminha para a podridão absoluta. A linguagem empregada pelo autor também é surpreendente, considerando-se a linguagem elevada que até então era utilizada na poesia, por exemplo, a poesia parnasiana do século XIX, a poesia simbolista. Termos científicos se misturam a um vocabulário rebuscado, dando origem a uma linguagem eloquente, expressiva e, muitas vezes, chocante. As formas poéticas, entretanto, ainda são as convencionais empregadas no simbolismo, como o soneto e o verso decacílabo ou o alexandrino. Finalizando o episódio de hoje, vamos ouvir, então, um dos poemas mais conhecidos de Augusto dos Anjos. Versos íntimos de Augusto dos Anjos Vês, ninguém assistiu ao formidável enterro de tua última quimera. Somente a ingratidão a esta pantera foi tua companheira inseparável. Acostuma-te à lama que te espera. O homem que nesta terra miserável mora entre feras sente inevitável necessidade de também ser fera. Toma um fósforo, acende o teu cigarro. O beijo, amigo, é a véspera do escarro. A mão que afaga é a mesma que apedreja. Se alguém causa ainda pena a tua chaga, apedreja essa mão viu que te afaga. Escarra nessa boca que te beija.